A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau! A CIDADE NO BRASIL Isso, muito bem! Agora sim, agora você entrou, hein? Aí, fica por aí Aí, Tocona Segura Já passou aqui num galho Tá querendo ir pra outro Esse é bom, esse é bom E brigador também Vem cá Segura, Tocona Eita! Agora ele Já tá voltando Eita, agora dá uma volta Uns três voltas ali num galho Ó Corre risco grande De não conseguir tirar Só vi ele rodando A reda desse galho aqui Tá querendo ir no outro lá também Ó lá o bichão Bonitão Agora como é que eu faço aqui? Ainda bem que tá no líder Aí, sobe Aqui ele Aqui ele Mais um azulão Podia Olha só Eita! Por pouco Por pouco Mais um Vamos ver aqui Cinquenta e dois centinhos Dois quilos Pouco mais de dois quilos Dois duzentos por aí Aí Lindão Olha só Eita! Toconaré bonito Esse azulão, viu? Tirar mais uma foto aqui E soltar ele Mais um aí Sendo solto Aqui Bichão bonito Olha só Vamos lá Soltar Aí Azulão Vai lá Bom demais Mais